Qual é o caminhão roncando, ó? Aê, mano! Ih, chora, hein? Barulhão, o caminhão roncando, mano, chorando. Escola de garagem, é o monstro ali, ó. Cara, que rolê da hora, mano. Oi, as motocas. Fala! Aqui, acho que é o picape Corsa ali. Aqui, o boiajão. Nossa! Olha aí, os pipoco, mano. Acho que é isso aqui. Boa! Caraca! Fiquei surdo, mano. Nossa! Ah, galerinha da família aí, ó. Muita gente, muito carro, velho. Espero que vocês gostem aí do rolê. Formato um pouco diferente. Ponteirinho nem mexeu ali. Na estrada, ela tá fazendo um... Um oito, nove. Ó, as motocas. Olha a RD 350, a segunda que eu já vejo. Ó! Segunda que eu já vejo. Porta, o boiajão ali da hora. Paçoca, mano. Marombeiro. Eu já fui marombeiro, mano. Agora eu tô... Tô devagar, velho. Só tô a... A capa da... Olha a... O... Corcinha. Corcinha. Top. Corcinha. Pra quem não pôde ir no rolê, ó. Tá indo de carona com a TPS, mano. Olha as motocas, que da hora. Eu curto motos, só que... Eu curto motos, mas do estilo race. Olha que da hora. Vamos com a ratada mesmo. Olha que louca, mano. Olha que louco, velho. Os caras, eles se comunicam pelo... Eles têm um sistema de rádio. E eles se comunicam entre eles, velho. Muito louco, velho. Muito louco. Olha aqui, galera. Olha que louco, ó. Olha o GTS ali, que da hora. GTS. Depois eu vou ter que parar pra eu fazer a... Colocar a GoPro carregando. Tipo, fazendo a live e ela carregando. Senão vai acabar a bateria. Eu não sei. Primeira vez que eu uso ela durante mais tempo. Então eu não sei se a bateria vai suportar em uma hora, mais ou menos. Gravando o tempo todo, entendeu? Mas lotado, velho. Lotado, lotado. Eu não sei se a internet é Alcadorzão. Passou igual um míssil. Nossa! Esse aqui é monstro, hein, mano? Olha esse carro, velho. Tá vindo aí no retrovisor. Olha isso. O cara avançou, né, mano? É... O cara avançou, né? O cara avançou, né? E aí